Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu estou no segundo vídeo do Blade com o Lino Então, para você entender melhor esse vídeo, vai aqui na descrição e assista o vídeo Que o Lino acerta a minha manobra, fake o 270 backslide para o Leptop Soul, para a Soul, para a Stepper Over Savannah E me prepara um Jackson 5 para a SES slide Então assista o vídeo do Lino, já se inscreve no canal do Lino, ele passou de 3 mil inscritos Está bombando o canal dele, o canal dele é muito style E acompanhe esse Blade à distância, muito, muito style Então é isso, eu tenho que acertar aqui o Jackson 5 para a SES slide Eu já cheguei, dei uma alongada, tentei algumas vezes Ontem eu vim aqui e consegui acertar o Jackson 5, mas eu não consegui desse excess Então vamos ver o que me reserva hoje Hoje é o último dia da gravação, amanhã é quarta-feira eu tenho que soltar o vídeo E está começando a esfriar e tem chovido Então eu não posso vacilar e é hoje Hoje tem que sair esse Jackson 5 O que é o campeão? Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Morri, morri para fazer o Jackson 5. Ontem eu até cheguei a acertar, mas não consegui descer de sess, porque o meu sesslide foi com o Royal Switch. Hoje eu não cheguei nem perto e me matei. Agora eu quero ver se eu tenho gás para acertar a minha. Eu queria, nem vou falar o que eu queria porque vai que eu não acerto, mas era algo fake 3.6L Top Est para a 3.6K para a savana. Então fake 3.6L Top Est para a 3.6K, aí se pede e festifica para a savana. Mas vamos ver o que que sai aí. Nossa, mano. Está tendo a gente de uma vaga. Como é que está tendo a gente de uma vaga? Como é que está tendo a gente de uma vaga? E eu não to nem conseguindo acertar o fake 36K, fake 36L Top Est pra KIND, pra Savana. Eu to achando que vou acabar com fake 36L Top Est só pra 36KIND, cara, tá foda. Depois de ter morrido, eu pensei que eu não ia conseguir fazer a minha manobra. Morri, morri, morri. Não consegui fazer o fake 36L Top Est pra 36KIND, pra Savana. Então ficou fake 36L Top Est pra 36KIND. Realmente não é a manobra que eu queria, eu vim pensando em outras coisas, mas não deu. Eu queria uma manobra pra tentar arrancar uma letra do Lino, que tá difícil. Então, eu abro aqui no blade, pegando a primeira letra, agora eu tenho a letra B. E Lino, animal sua manobra, eu vou praticar. Prometo em breve gravar e pôr no Instagram, pra você ver que esse blade só acrescenta pra gente e tá muito, muito divertido mesmo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vocês que tão curtindo esse vídeo, já deixa seu like, compartilha pros amigos. E é isso galera, eu peguei a primeira letra, foi muito embaçado. Como eu falei ontem, eu cheguei a acertar, fiz 5 vezes. É até uma coisa nova, vou treinar isso. Dá pra fazer outras variações de manobra, é bem legal mesmo. Mas dessa vez não deu, então toca a letra B. Agora eu aguardo você Lino, com fake 36L Top Est pra 360KIND. E é isso, não esqueça de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na goroller.com.br. Qualquer coisa, qualquer dúvida, que você queira adquirir rodinha, base. Lá na Go Roller a gente tá com uma grande variação de base, muitas cores e muitos modelos. Tá aqui ó, o WhatsApp dos caras. Chama no WhatsApp, que é uma conversa de patinador pra patinador. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que é amanhã, quinta-feira, a quinta edit dos inscritos. Até lá. Hold up.